A nossa escola está feliz, chegou a hora, nós temos uma boada, nós temos a união do Santa Tereza, oh gato nós, faz a minha filha, da sua voz, em nome do Pai, e do Espírito Santo, orgulho no peito, e do Espírito Santo, orgulho no peito, e do Espírito Santo. Andando com isso, o dia, e do Espírito Santo, orgulho no peito, e do Espírito Santo, orgulho no peito, e do Espírito Santo, orgulho no peito, e do Espírito Santo. Em toda fé que nós somos, emocionada, confia o teu. Ó Senhora, as sete moradas, beleza de avelada, por aos sués. Nossa Amadoeira, esta avenida se envia aos sués. Ó Senhora, as sete moradas, beleza da escola do meu coração. Apreste a divina, o seu milagre da purificação. Vamos embora! És a apresentora de um corpo, norte de cultura e saber, profunda e negação. No resumo do enredo, a escola está dizendo que quem tem certezas não precisa ter fé. E que o carnaval nos proporciona momentos de pura magia. Sentimentos que não somos capazes de entender e explicar. Assim é a fé, uma das mais belas emoções que move a humanidade. E é com esse sentimento que a escola agradece a quem rege, guarda e guia todos os teresianos. A padroeira Santa Tereza. A padroeira Santa Tereza é o intérprete do samba, unidos da Vila Santa Tereza, Carolina Abreu e Alessandro Tiganá. Alessandro Tiganá é? O Tiganá é o intérprete oficial da Estácio de Sá, desfila no sambódromo, esteve com o berço do samba na sexta-feira de carnaval lá no Sapucaí. Magneto, ainda está começando, mas as imagens já são grandiosas também. Sim, parece que teremos mais uma escola que se preparou para esse desfile. A escola, na imagem aqui que nós temos, está um pouco longe, mas me parece bem fantasiada e preparada, repito, para o desfile. Ensaiou para esse desfile. Vamos esperar chegar aqui à nossa frente, para a gente poder emitir uma opinião mais firme, mais coerente com o desfile da escola. Pois é, a unidos de Vila Santa Tereza, ela surgiu de um bloco carnavalesco de Coelho Neto. Os fundadores foram Procopio Caetano, Jordelino Pereira da Rocha, Jorge Ferreira Martins, Sebastião Ferreira Martins, José Domingos Machado, Venâncio Pinheiro, Almir Fernandes e João Pereira Leite. Ela conquistou seu primeiro título pelo Grupo 2B no Carnaval de 82, com enredo em homenagem a Taúfo Alves. O segundo título foi em 2011, com a Amazônia, Memórias da Floresta do Coração Verde. O primeiro título da escola vai abordar o poder da fé, um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a verdade. É a cidade da proposição que é dada. É a história de Santa Tereza e da devoção da escola à Santa. Olha o primeiro casal de porta-bandeira, fecha o sala, tá bonito, hein? Música 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 Estamos com a primeira apresentação do primeiro casal, Francisco Alves e a Grazi Santos. Eles vêm de religiosidade, uma fantasia lindíssima, toda em dourado, com preto, na cabeça uma coroa toda cravejada no Strassi, no Vainovski. As escolas estão gastando bem aqui nesse novo Carnaval da Intendente. Música 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 Reparem, é uma tendência, agora, roupa de casal e mestre saída com a porta-bandeira, o não uso do resplendor na porta-bandeira. Eles mantiveram o resplendor no mestre-sala, mas você repare que a porta-bandeira não traz resplendor. Isso é uma tendência, facilita? É uma tendência do Rio de Janeiro. São Paulo ainda usa o resplendor nos dois elementos. Entender o detalhe, sem resplendor na porta-bandeira é uma coisa que está acontecendo. Música A maioria das portas-bandeiras utilizam o recurso de não trazer esplendores, é melhor para a utilização de um campo periférico, para ver o mestre-sala melhor, para dançar melhor, talvez para não cair na frente do jurado. O que eu sinto, o que eu sinto entre os casais, que foi visto no casal da Favo, o Léo e a Laine, houve uma cumplicidade de olho no olho, de um namoro de mestre-sala e porta-bandeira. Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, assim, sabe? De ter essa concepção de que nem tudo é dançar rápido, nem tudo é giro rápido. Eu acho que os casais precisam entrar num consenso de que precisa de cumplicidade, sim. Mão na mão, olho no olho, o mestre-sala cortejar mais a porta-bandeira e elas rodarem ritmadas, sabe? Elas saem muito fora do ritmo do samba e da batida da bateria. E a bateria da Vila Santa Teresa saiu do recuo agora, tá indo, entrou na avenida, toda de freio, hein, gente? O Cláudio Padascuino pede em alguns momentos da escola uma cor mais pesada, mais, digamos assim, impactante para chamar também um pouco mais de atenção para o desenvolvimento do rio. O Cláudio Padascuino pede em alguns momentos da escola uma cor mais pesada, mais, digamos assim, impactante para chamar também um pouco mais de atenção para o desenvolvimento do rio. Essa bateria toda de preto tem o nome de divina inspiração e representa o pai de jesuíta Francisco de Borja, que teve a divina inspiração dos seus pensamentos. E Tereza se convenceu firmemente naquele dia que Jesus Cristo teria aparecido para ela de corpo presente, só que invisível. E essas visões continuaram por mais dois anos. Repare aí, olha essa baiana na cadeira de rodas, acessibilidade na Unidos de Vila Santa Teresa, bem legal. Isso também a gente está vendo aqui. É muito interessante e é fundamental que se tenha essa participação, essa preocupação, esse refinamento de trazer uma cadeira de rodas por baixo da saia da banhão. Ficou bem interessante. Eu não tinha visto ainda isso. Reparem a bandeira, bem aberta, dá para ver o nome da escola. Esse é o segundo casal que daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês. O Pablo e a Laís. Eu estive na quadra da escola, acompanhei o trabalho de algumas aderecistas nas fantasias. É um pessoal muito dedicado, sabe? E muito católico. E muito devoto de Santa Teresa. Não é à toa, não. É, essas escolas, às vezes, você tem que adiar um pouco as visitas aos ateliês. Porque, como são poucos componentes, por exemplo, Santa Teresa é a medida que vai passar com 700 componentes. E, como as fantasias também não são, não costumam ser tão rebuscadas, é sempre bom você ir adiando essa visita. Porque, se você fizer muito cedo, você chega à conclusão que a escola não vai vir bem, não vai vir bem fantasiada, não vai vir com muito brilho. Quando, no entanto, insisto, repito, pelo fato de não terem muitos componentes, na chegada, na virada do ano, é que eles aceleram mais a montagem, sem contar o aspecto financeiro. Porque, normalmente, a ajuda do órgão público vem um pouco antes do carnaval. E aí, eles precisam se preparar para isso. E quem chegou aqui foi o André Bonatti, diretor de carnaval da Imperatriz Leopoldinense, campeão do especial. Mas ele está aqui de novo, esteve aqui em abril, em 2022. Passou a noite aqui com a gente, está de volta agora com esse gostinho de campeão. Voltaram, hein, André? Pô, boa noite a todos aí. Teve alerta, foi uma grata surpresa no passado, né? Coisa boa a repercussão que a gente teve de estar aqui cobrindo o carnaval, onde a maioria das pessoas não esqueçam. Só, a porta-bandeira está passando mal, alguém da ala aparece. Olha, é, isso acontece, né? É uma passista, acho que é uma passista que não passou bem. Mas é isso, André, acontece. Pois é, não acontece muito. E aí, a gente estava no ano passado aqui, foi muito feliz. E vindo, no ano passado, eu estava no décimo lugar. Esse ano campeão, então, eu estou mais feliz ainda. A gente está cheio de campeão aqui. O Quintal, o André Bonatti, é isso que eu digo. Os comentaristas aqui da TV Alerta têm o que dizer. E apresentador é só apresentador. Não tem nenhum problema, tá? Os comentaristas é que dão as opiniões e analisam os desfiles. A Patrícia Drummond, presidente da escola, está passando aqui na frente da cabine. Vocês não estão vendo ainda, mas daqui a pouco vai ser possível. As sete moradas, vereja da escola, do meu coração. A flecha divina nos deu um milagre da bonificação. Sobrenome forte, né? Sobrenome de campeã, né? Sobrenome de campeã, Drummond. A escola está caminhando. Agora, na nossa frente, a comissão de frente. Olha a bateria toda de preto. Está faltando cabeça aí, né, gente? Acontece também. São diretores, né? São diretores que estão sem chapéu. Então, retira o que dizem. São diretores que é o que diferencia. A comissão de frente unifica as feições pelo bom uso de uma máscara de silicone. Olha a comissão de frente. Atuação bem cenográfica. E uma Santa Tereza com um rosto lindíssimo. Serena. Sim. Serena com uma história de Santa Tereza. Agora, em nossa cabine, aqui, o primeiro casal de Marseille Porta-Bandeira. O Francisco Alves Agrasi Santos, com uma roupa bonita. Uma roupa africana muito bonita. Toda cheia de estrasse, cravejada no Wairobski. Uma coroa linda na cabeça. Fora embora, fora embora. Fora para a doelha, essa alegria. Canta, canta, canta. Oh, senhora das sete moradas. Beijada, cola do meu coração. A frecha de vida, nos deu um milagre da bonita. E tu és, vai! És a protetora de um povo. Canta, 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 canta. Santa Tereza. É doce e louvação. Agora que ele usa o lamei esponjado ouro, que é um material que há uns anos chegou no Rio de Janeiro. Era muito usado em São Paulo. O Rio de Janeiro não tinha muita tradição de usar esse material. E de uns anos para cá, acredito eu, depois do campeonato do Leandro na Mangueira, no primeiro ano dele na Mangueira, ele fez uso desse material e o Rio de Janeiro abraçou esse material. E com isso, o preço que era barato em São Paulo passou a ser caro no Rio. E assim vai se repetindo os preços, né? Sempre caros dos materiais para o carnaval, né? Olha a bateria aí. Tá bonita, né, Barreto? É, eu acho que a bateria tá casando muito bem com o samba em rede, o samba do Igor Leal em parceria. É um samba muito... tem uma harmonia muito bonita. E eu acho que a bateria tem fazendo boças em cima dessa melodia, né? Que é... esse é o grande barato. A bateria não pode estar acima, ela tem que estar a serviço do samba em rede. Eu acho que a bateria tá a serviço do samba e servindo muito bem. Fala, Alcântara. Tá gostando do desenvolvimento do enredo? Sim, a Vila Santa Teresa tá trazendo um enredo bastante interessante. Tá passando aqui agora na nossa frente a ala da velha guarda e logo após a das baianas. dois segmentos de extrema importância, porque são as cabeças brancas, são os griôs, são as cabeças pensantes, são a nossa raiz de um fruto frondoso que tá sendo apresentado aqui na Nova Intendente Magalhães. E ó, tamo vendo a rainha de bateria, Dandara Bispo, à frente da bateria da Unidus da Vila Santa Teresa. É difícil falar da santa, da devoção, da fé, sem cair numa história muito única da própria escola, né? Falar de uma forma geral. É, já tem o próprio nome da escola, né? É uma santa, né? E o carnaval sempre retratou com muito respeito a questão religiosa, né? Temos momentos históricos de carnavais religiosos, né? Na avenida, então... Você vê que a escola vem toda num tom mais claro, né? Respeitando mesmo a questão da religiosidade. É verdade, em comparação com as outras que passaram, uma escola mais, é... Com menos diferenciação de cores, né? Menos colorida, mais pastel, certo? E, Mônica, parece que há uns tempos atrás você tinha um regulamento onde você não podia falar de religiosidade. E, por acaso, eu consegui fazer, na Viradouro, um enredo sobre o Círio de Nazaré que representamos a santa através de um cone iluminado. Então, de longe, você via a berlinda passando e você observava e tinha certeza que era a santa, no entanto, era um cone iluminado. Então, esses recursos que é importante utilizar que hoje em dia você não precisa ter tanto cuidado. É a magia do carnaval e a criatividade do carnavalesco, né? Eu vi isso daqueles olhos que você fez. Aqueles olhos estavam estupendos. Aí eu postei também o processo criativo daqueles olhos, né? Como que a gente conseguiu elaborar e conduzir aquela cabeça tão difícil, né? Pessoal, quem está falando é o Mauro Quintais, carnavalesco, da Porto da Pedra, campeão esse ano e que vai para o grupo especial. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! É uma pena, apenas, que, diferentemente da escola anterior, Santa Tereza apresenta alegorias muito pequenas. Com todas as duas que passaram até agora, somente com um componente em cima, com uma abri-alas muito pequena, apresentando uma pessoa que representa ela, essa pessoa, a escola. A Unido Santa Tereza, conforme o resumo entregue aqui para nós, nos ajudar na transmissão. Vamos ver se o terceiro carro alegórico é um pouco maior e ajuda a escola no seu resultado final. É entre as que passaram, Guilherme, aí o que é mais modesto, né? É, você vê que é uma escola que tem mais dificuldade na parte plástica, né? Está com elementos mais simples, né? Porque é aquilo, a intendente é complicada, é muito pouco dinheiro. As escolas fazem, como eu já citei o Pamplona aqui, né? Tem que tirar da cabeça o que tem no bolso. Nada tira o brilho de um carnaval, porque em pleno exercício da função, todas as escolas, elas passam aqui com todo o amor. E acho que essa nova proposta, dessa nova caçarela, talvez eu não me venha de ser de melhor ainda. Bom, iluminação e som melhoraram muito. A gente vê todo passado para cá. Bastante. Eu acho que o carnaval é crescente. E a gente vai vendo isso aqui na nova intendente. O carnaval cresceu. Agora tem um detalhe. É importante ressaltar que a escola veio original. Porque às vezes a gente vê fantasias mais luxuosas, mas que tem de outras escolas, que já desfilaram. Aqui não, a escola está original naquilo que ela se propôs fazer. Pois é, né? Na minha peregrinação pelos barragões, das quase 32 escolas, o colega Vicente Metrovini fez também algumas. O que a gente constatou é assim, olha, o enredo às vezes depende do que a gente vai conseguir de material. O enredo vem depois de olhar o que se tem. Mas é isso, acho que esse é o grande trabalho do carnavalesco desse grupo. É o que ele tem na mão que ele pode criar em cima disso. Sem dúvida nenhuma. O Ayub, ninguém entrou ainda no segundo recuo, nesse recuo que criaram aqui. É, as escolas não estão usando esse recuo, porque elas são contingentes muito pequenos, né? Acho que não precisa. Enfim, mas está ali. Quem quiser usar, o recuo está ali. É, as escolas não estão usando esse recuo. Que o mundo se culpou, O intraduzível se traduz, Em toda a fé que nos conduz, Emocionando o filho teu, Ao pé da cruz, Pabllo e Laís Machado, Casal convido representando a coisa mais mística da santa, Suas obras, suas benfeitorias, Uma fantasia bastante em preto e branco, Com algum colorido no meio, Ela com uma peruca bonita, de época, Uma roupa bem pequena, Lembrando a bailarina da Lúcia, Na época da mocidade. É um recurso muito rápido também, Para esse grupo também. Também nessa época aí, A gente também vê algumas roupas dessas passarem lá, né? Mas eu acho ainda que Porta Bandeira, No seu modo mais tradicional, Para mim é muito mais bonito. Mas é um recurso para esse grupo mesmo, Que é onde quase não se vê dinheiro, A maioria das fantasias que vem para esse grupo, São de pessoas já passadas no grupo especial, No grupo, na série ouro, Algum material muda, modifica alguma coisa, Mas nada que tire o brilho da apresentação do casal, Nada que tire o brilho da bandeira, A única ressalva assim que eu acho, Que eles precisam se olharem mais, Dançarem mais para eles, Serem mais casal, entendeu? É isso que eu acho. De resto está lindo, Porque é uma festa maravilhosa. Olha a comissão de frente aí, O pessoal está pedindo para a gente mostrar a comissão de frente. O que você está achando, Guilherme? Eu queria mandar um abraço aqui, Para uma pessoa muito importante que está assistindo a gente, Leonardo Bessa, Interprete, Querido amigo, Está aqui, falou que está muito legal a transmissão, Mandou um abraço para o Bessa, Grande amigo aí do Carnaval. Mas vamos falar dessa comissão de frente. A comissão traz esse elemento religioso, Essa presença da religiosidade, Mais uma vez Jesus Cristo sendo representado, E o Wagner está apontando aqui que existe uma troca de roupa durante o processo de apresentação. Vamos observar. Música Forte de cultura e saber Cultura que seja ser o mundo novo A fortuna de tantas águas Olha, nós estamos diante de um espaço Que me parece que seria o segundo box de bateria Mas o que as escolas não estão aproveitando Talvez, isso é um comentário, uma opinião minha Eu não vejo muita comunicação na escola Aqueles radinhos e tal Então nenhuma escola talvez vai querer correr o risco De fazer o segundo box Por falta de comunicação lá na frente Para mandar segurar a escola Então seria muito arriscado As baterias não são pequenas Só para ter uma ideia A melhor bateria que passou aqui até agora No terceiro desfile Ela é 15% do total de componentes Então vai ficar um espaço muito grande Sem comunicação Eu, por exemplo, como numa direção de carnaval Não arriscaria Eu acho que é isso que está acontecendo Vamos falar aqui com a Mônica Manzú O mestre em literaturas Uma especialista desses enredos que são executados Nas passarelas do samba Tanto na Sapucaí quanto aqui na Intendente Qual é a sua avaliação do Distrito Unido de Santa Tereza? Mônica, eu estou achando divino o enredo Não só pela temática da Santa Tereza Mas pela sabedoria e descrever a ala a ala O percurso seguido pela Santa Quando eu vi aquela ala de professores Eu fiquei emocionada pessoalmente Porque a Santa Tereza Ela era uma arte de leitura Inclusive foi um livro que ela ganhou de um tio Que fez com que ela conseguisse contornar uma doença Que nem os médicos conseguiam E daí vieram as sete moradas Que ela escreveu a obra Baseada no que ela aprendeu neste livro E não é à toa que no dia de Santa Tereza 15 de outubro É comemorado o dia dos professores Porque é ela que pela fé Acreditou no que leu E pôs em prática Nada como quem entende do riscado Explicou o enredo com maestria E a gente entendeu as alas Entendeu a ideia Entendeu a presença dos professores E como é que a história está sendo contada Obrigada Mônica Ela vai ficar com a gente aqui Amanhã também está aqui pessoal Vou pontuar que Mônica saiu com a gente Lá na Porta da Pedra E o Refereza O它ício vai, vai na Liga 계속 Vagando agora Eu me louvar E o Espírito Santo Orgulho do Peco Eban e Sol Foi umaink Cai-me Inspiração Za minha devoção Hoje vai destilar Nesse altar Diante a tantas incertezas De frente a muitas das sequelas